O Brasil tem o ritmo do Brasil e o som do Brasil. O ritmo, vibração do Brasil, sensação. Hum, música brasileira. Vocês o conhecem? Vocês se recordam? Morre, morre, morre. Morre, morre, morre. Morre, 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 morre. O ritmo, vibração do Brasil, sensação. Samba, roque, roque. Jorge Vem. Escola de Samba. Estanguer. Astur de Humberto. Maculele. Gilberto. Jovem. Jovem. E Djavan. Maria Britânia. Jovem. 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 Jovem.